Todo mundo não fala outra coisa que não seja esse concurso público dos TREs unificados, concurso público nacional da justiça eleitoral. E nesse vídeo eu vou trazer para você uma previsão de prazo da publicação do edital e também quais os estados que vão ser contemplados nesse mega concurso público de 2023. Para quem não me conhece, eu sou o professor Fábio Silva. Eu sou especialista em mudar a vida de pessoas através de concursos públicos. O concurso público mudou a minha vida. Eu tenho certeza que nesse concurso público do TRE Unificado vai mudar a tua. Bom, gente, primeiramente, trabalhar num concurso público de tribunal, do Poder Judiciário, eu posso dizer para você, é algo incrível. Você tem uns mega salários, por exemplo, você passando desse concurso público do TRE Unificado, o nível médio está recebendo uma remuneração de em torno de 8 mil reais. Já o nível superior, em torno de 13 mil reais. Gente, para trabalhar de 8 da manhã até 2 da tarde. Então, além de ter um mega salário, uma jornada de trabalho muito, 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 assim, né, totalmente diferente do que a gente vê na iniciativa privada. Eu me lembro quando eu trabalhava em tribunal que dava 2 horas da tarde, era hora de ir embora, eu saía, eu, meu Deus, 2 horas da tarde? Está na hora, está na hora de eu ir embora. E, porra, é assim, é incrível, gente, é qualidade de vida. Então, vamos juntos, vou te trazer aqui todas as informações sobre esse concurso público TRE Unificado e, ao final, se você ficar até o final, vou te dar um super presente. Então, vamos lá. Professor Fábio, quais estados vão ser contemplados nesse concurso público da Justiça Eleitoral, esse concurso nacional dos TREs Unificados? Olha só, gente, apenas dois estados já se manifestaram dizendo que não vão participar desse concurso público nacional, tá? Então, só dois, o resto, todos já estão confirmados para participar desse concurso nacional agora em 2023. Os dois que já falaram que não querem participar é o TRE do Distrito Federal e o TRE do Pará. O Pará está com concurso ainda com prazo de validade, então o Pará não tem realmente necessidade de fazer concurso público, pois ele ainda está chamando os aprovados do seu último concurso. O Distrito Federal pretende fazer o seu próprio concurso público, então, provavelmente, a gente vai ter concurso público unificado da Justiça Eleitoral, tá? E vai ter um concurso de TRE do Distrito Federal. Agora, dentro do Distrito Federal, nós vamos ter vagas para o Tribunal Superior Eleitoral. Então, assim, vai ter vagas para o Tribunal Superior Eleitoral para você que é de Brasília. E, segundo essas informações que eu acabei de receber também, prazo do edital daqui a seis meses. Então, para organizar todas as vagas, organizar todo esse concurso público, nós temos aí um prazo até a publicação do edital de seis meses. Agora, eu recebi uma informação bem interessante, tá? Eu queria compartilhar essa informação aqui para vocês. As minhas fontes, né? Inclusive, são ex-alunos que agora estão lá me dando essas informações. Me relataram que está sendo cogitado, tá? De você poder, no teu estado, disputar vagas em outro estado e também trabalhar no outro estado. Então, vou te dar um exemplo. Vamos dizer que você é do TRE do Amazonas. Você é do Amazonas. Mas você quer concorrer às vagas e trabalhar em São Paulo. Vai poder você fazer a prova no Amazonas, mas concorrendo às vagas de São Paulo. Então, assim, vai ter essa possibilidade, se isso realmente se confirmar, vai ser bem legal, que você não vai precisar viajar para um outro estado para fazer a prova. Mas a gente vai ter que esperar, realmente, o edital para saber exatamente se isso vai ser possível ou se, pelo que já está previsto, é o que aconteceu no último concurso do TRE Unificado lá em 2006, a pessoa só podia fazer a prova no local onde ela fosse disputar a vaga. Mas isso a gente vai ter que esperar, mas está sendo cogitado ter a possibilidade de você fazer a prova numa outra, fazer numa cidade, mas concorrendo às vagas numa outra, num outro estado. Olha só, gente. Então, como a gente tem praticamente seis meses para publicação do edital, eu, assim, eu tenho milhares de alunos aprovados. E, assim, se realmente você quer chegar forte nessa prova, quer brigar por vaga, eu vou te dar aqui uma dica. Você tem que montar um plano de estudos. O que você vai estudar na segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Então, por exemplo, logo abaixo desse vídeo, na descrição e logo no primeiro comentário, eu vou colocar o link para você baixar o e-book. Lá no e-book tem já todas as disciplinas para você montar um plano de estudos. Então, tipo assim, segunda-feira estuda português, a informática, assim, lógico. Terça, direito constitucional, direito administrativo e o direito eleitoral. Está entendendo? Então, se monta um plano de estudos, tá? Segunda, a disciplina que você vai estudar, segunda, terça, quarta. Então, você vai montar ali três dias para você estudar ali praticamente nove disciplinas. Quando for segunda, terça, quarta. Quando for na quinta, repete as disciplinas da segunda. Quando for na sexta, repete as disciplinas da terça. Quando for no sábado, repete as disciplinas da quarta. E domingo, professor? Domingo você tira para fazer questões, fazer simulados ou até mesmo descansar, né? Se você realmente concluiu essa jornada durante a semana toda. Pô, você estudou seis dias. Ai, mas eu não tenho que estudar todo dia e tal. Gente, ainda não saiu o edital. Você não pode se cansar agora, tá? Deixa para colocar uma jornada de preparação, uma carga pesada de aulas mesmo, quando o edital for publicado. Então, segue essa dica, clica no link logo abaixo aqui desse vídeo, na descrição ou no primeiro comentário. Baixe o e-book e comenta aqui depois qualquer dúvida, o que você achou do e-book. Eu estou aqui praticamente todo dia aqui no nosso canal, trazendo conteúdos para esse concurso público TRE Unificado. Então, não deixa de curtir, comentar, se inscrever, ativa a notificação, faz tudo o que tem que fazer para você não perder nenhum conteúdo aqui do nosso canal sobre esse concurso público do TRE Unificado. Vamos juntos!